Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo uma nova reação a uma música que foi também recomendada para vocês. Assim, muito obrigado. Aliás, se você tem mais sugestões, já pode deixar nos comentários, deixe seu like também. E hoje eu vou reagir Casinha Preta, Hoje à Noite Alone, DVD CP 25 anos, Casinha Preta 25 anos, ao vivo. O vídeo de maio de 2020, então mais ou menos recentemente, e eu dei uma pesquisa rabetinha, então é uma banda de fogo, é uma banda maior do que para esta pesadinha, sim. Então, como sempre, link na descrição e vamos lá. Já está começando legal o ritmo. Estou começando calmo, Pongkwando. Eu gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Quem? Sozinha E eu faço outra coisa Amor Isso é isso. Legal. A voz dela é muito forte A voz dela é muito forte Gostei do vestido dela Da roupa deles De abraçar Tocar seus lábios Beijar Amor Você Bom Legal Não sei quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está Comigo O meu amor Por você Bom Legal Legal eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei, até me conhece, e agora é o Acaju, como deixá-lo sozinho, não vou, como deixá-lo sozinho, vou, acabeu, 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 acabeu apartments... Legal! Não gostei muito do refrão! Hum, legal, legal. Muito obrigado por recomendar. Diferente, né? Os barros da pisadinha também só fazem furro, né? Não me engano, Wikipedia, furro assim. Não sei se tem, mas é diferente, né? Aqui dizem furro eletrônico, tecnobriga. Eu não sei. A casinha preta dizem furro, se não me engano, né? Porque me pareceu que é um pouco diferente mesmo, né? Apesar que ele só tem um... Não, aqui dizem furro eletrônico. Então basicamente o estilo é similar, né? O estilo é similar não é igual, mas similar. Mesmo que os barros da pisadinha fazem outro estilo também, basicamente, né? E eu estou vendo que aqui a casinha preta já está mais antiga, né? Obrigado por recomendar essa. Se você tem mais recomendações, deixe nos comentários, deixe seu like também. E aqui tem mais vídeos para você assistir também. Assim, muito obrigado por assistir.